A autobiografia de um dos maiores ícones do rock, Vida, de Keith Richards. Um livro que não deixa nada de fora. Da infância pobre a famas imprecedentes. As mulheres, as prisões, os amigos e os inimigos. As drogas e as brigas com a banda, contadas pelo mais radical e irônico Rolling Stone. O artista que é uma lenda viva. Keith Richards, uma vida que é puro rock'n'roll. Um lançamento Globo Livros, já nas livrarias. Um lançamento Globo Livros, já nas livrarias.